Eu não votei no Bolsonaro, eu não era bolsonarista, eu era do Partido Novo, votei no Amor, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro às vezes me incomoda as posições que ele tem, eu acho que falta uma comunicação melhor, eu como comunicadora já falei isso várias vezes, só que diante de um governo socialista, comunista, ligado a ditaduras comunistas, comprovadamente corrupto em todos os esquemas, Congresso, Senado, empresas, estatais, mensalão, petrolão, 900 bilhões de prejuízos na Petrobras, 6 bilhões devolvidos pelo roubo de pessoas ligadas a Lula. Você me desculpa, não é questão de ser Bolsonaro, é anti-Lula, anti-PT. É essa a narrativa. Amanhã eu vou pra rua, porque defender o meu filho, o futuro do meu filho, o meu direito de falar o que eu tô falando aqui, de não ter meu Instagram derrubado, de não ter meus vídeos cancelados, é isso que eu defendo amanhã. Não é pelo Bolsonaro, de como ele fala com a manda ou não, é pela liberdade, é pela verdade, é por uma nação verde-amarela e não vermelha, corrupta, socialista e comunista. O presidente Jair Bolsonaro recebeu um grande grupo de crianças de uma comunidade cristã no Palácio da Alvorada e conversou bastante com eles. As crianças cantaram uma música com todos os presidentes do Brasil e, ao adivinhar o nome do atual presidente, gritaram Jair Bolsonaro e também gritaram mito. O Bolsonaro explicou às crianças a sucessão e substituição de presidentes e contou como o Congresso brasileiro votou para delatar um episódio histórico de seus registros. Já vai deixando seu like em homenagem ao Bolsonaro. Deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10 para o presidente Jair Bolsonaro. E se inscreve aqui no canal Jogo Político. Iremos sortear um carro zero quilômetros para os inscritos desse canal. E, em breve, iremos informar como que você pode participar desse sorteio. O Bolsonaro explicou que foi o próprio Congresso que elegeu o presidente Castelo Branco, seguindo as regras previstas na Contes, seguindo as regras da Constituição. E, após 49 anos, o registro dessa sessão foi apagado como forma de tentar modificar a história. As crianças fizeram algumas perguntas e o Bolsonaro respondeu a todas com muito carinho. Ele aconselhou elas a estudar e a se dedicarem às atividades que escolherem para se tornarem úteis e produtivos, para se tornarem cidadãos de bem. O presidente contou episódios da sua infância e juventude, enfatizando a importância do estudo e da dedicação. Perguntaram a ele se ele está gostando de ser presidente. E o Bolsonaro disse que o seu prazer está em servir à pátria e preparar o futuro da juventude. E ele alertou que o pessoal do outro lado, que está pregando muita liberdade para a coisa errada. E depois de algum tempo que eles assumirem, você perde totalmente a liberdade. O que é que o cachorro falou para o cavalo? O cavalo. Isso! E a cavilha falou para o cachorro. O cavalo. O cavalo. O que é? A baleia fechalote. Ah, a baleia fechalote. Ah, a baleia fechalote. Ah, que legal. A baleia fechalote. Ah, a baleia fechalote. Ah, que legal. A baleia fechalote, a baleia fechalote. O presidente do Senado. Então, já teve vez, uma vez aqui, que o presidente do Senado assumiu. Mas não conta com o presidente, porque é temporário. Todos nós falaram, só que assumiram por algum momento de verdade. Ah, porque, por exemplo, uma vez o plenário da Câmara do Senado declarou vago a cadeira de um presidente, porque ele tinha fugido do Brasil. Daí, dia 11 de abril, teve eleições indiretas. Câmara e Senado votaram em Castelo Branco. Castelo Branco chegou à presidência à luz da Constituição de 46 ou 47. À luz da Constituição de 46 ou 45. O Castelo Branco não chegou lá dando um golpe. Ele foi votado, existiu o dispositivo constitucional. E como foi o Decado Wagner, o Wagner fugiu. A Câmara elegeu o Castelo Branco. Nesse intervalo, assumiu o Ranieri Mazino. Inclusive, em 2013, eu sei que é difícil explicar isso aqui, 2013, o Congresso votou um projeto anulando a sessão de 64. Então, 36 e 13. Anulou uma sessão de 49 anos atrás. Então, para a história do Parlamento Brasileiro, não existiu o dia 2 de abril de 64. Tem um cara ditador aí no passado, né, chamado Stalin, ele apagava fotografias. O nosso conversa, né, então, não, Stalin apagava fotos. O nosso conversa apagou fatos. Mas a história da esquerda sempre mentiu. Para ele, não existiu o 2 de abril de 64. Só que, quando isso acontece, você pinta de preto, né, os documentos que tem lá na Câmara, na biblioteca. Antes de pintar de preto, eu trouxe um diário do Congresso para mim, que está aqui em casa. Então, para mim e para o brasileiro, que segue o julho em 32, e conhecei a verdade, a verdade do Brasilia Cará, a verdade é aquilo que aconteceu. Assim como eu tenho aqui o nome dos deputados e senadores, que no dia 11 de abril votaram e elegeram democraticamente o Marechal Castelo Branco para ser presidente da República. Muitas escolas públicas para ensinar errado às crianças como se o certo, o bondoso, o caridoso, né, aquele que é o bem do próximo, ao pessoal pintado de vermelho. Pintado de vermelho que faz o bem para vocês, é só para parar. Aquele outro de vermelhinho com chifrinho, faz o mal. Ou sem medinho, também faz o mal. Eu não esperava da minha vida ser presente também. As coisas acontecem na vida da vida. Quem é a pessoa mais importante na tua vida de homem? Quer dizer, qual é a mais importante na tua vida? Não! O que é a mais importante na tua vida? O que é a mais importante na tua vida? O que é a mais importante na tua vida? Amém.